Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês o resultado da decapitação que eu fiz no dia 15 do 5. E também quero estar mostrando para vocês uma pequena atualização dos meus arranjos no pneu. Por causa que eu fiz algumas mudanças, como vocês podem ver, eu tirei algumas suculentas desse pneu e coloquei outras. Porque algumas das que estavam naquele dali que eu acabei de mostrar para vocês, eu coloquei nesse daqui, como é o caso das paraguaiense e também da Francisco Baldi. Mas primeiro eu quero estar mostrando para vocês como que estão as suculentas que eu decapitei. Olha só gente, foi sucesso a minha decapitação. Eu estou muito contente. Cada tronquinho deu duas ou três mudinhas. Olhem só que coisa mais fofa gente. Elas estão crescendo bem bonitinhas. Essa daqui do Sedum Bronze, olha, já tem duas mudinhas, já estão com a coloração bem bonita. E eu acho que ainda nesse tronquinho vai vir mais mudinhas. E olha só gente, que coisinha mais fofa. Então em todos os tronquinhos vieram ou duas ou três mudinhas. Olhem só que coisa mais linda que estão. E eu fiquei muito contente com esse resultado. Essa daqui era a cabeça do Sedum Bronze. Quando eu decapitei tinha ficado apenas uma parte bem pequenininha, poucas folhas. Vou estar deixando a fotinha aí para vocês. E agora gente, olha só como que ela já está ficando grandinha. Ela está um pouco virada para cá, porque é da onde o sol bate, né? Daí ela está virando para encontrar com o sol. Mas como vocês podem ver, elas também já estão começando a ficar um pouquinho colorida. Essa daqui também que eu decapitei não foi dessa vez, foi uma outra vez. Eu não lembro quando. Mas ela também está bem grandinha. O tronquinho dela deu duas mudinhas e ela está ficando bem colorida. E aqui estão as cabeças das paraguaiense. Eu fiz um vídeo mostrando quando eu fiz esse arranjo e as paraguaiense estavam bem separadas umas das outras. Porém agora, como vocês podem ver, elas já estão crescendo. Então estão ficando bem juntinhas. Teve algumas queimaduras por causa que eu não fiz adaptação. Mas nenhuma morreu. Todas enraizaram e estão super bem. Aqui também, olha. Essa daqui que eu também decapitei também está ótima. Gente, está super bonita. E as mudinhas também. O que aconteceu foi que perdeu algumas folhas porque deu queimadura. Como eu falei aí para vocês, eu não fiz a adaptação desse meu arranjo. Mas elas estão todas bem bonitas. Então, né meus amores. Como vocês podem ver, decapitar é uma coisa muito boa. Porque aqui, por exemplo, aqui onde eu decapitei, a cabeça virou uma nova muda. E aqui, olha, me deu duas mudinhas. Essa daqui eu também decapitei e vieram três mudinhas. Então a decapitação é uma forma maravilhosa para vocês estarem multiplicando as suas suculentas. Assim como eu estou fazendo. Eu estou multiplicando as minhas suculentas através das mudinhas que eu faço pelas folhas. E também através das decapitações. E eu estou amando os resultados. E agora eu quero aproveitar para estar mostrando um pouquinho das suculentas que eu coloquei nesse arranjo. Ele estava bem vazio. Então eu coloquei algumas outras suculentas para ele ficar um pouquinho mais cheio e um pouquinho mais bonito. Mas antes disso eu quero mostrar essa carne color, né? Que já estava aqui. Ela está com haste floral, gente. Eu estou muito contente. Olha só que coisinha mais fofa. Vai vir florzinha. E quem ainda não me segue lá no meu Instagram, gente, vão lá me seguir. Porque quando essas florzinhas abrirem, eu vou estar tanto fazendo vídeo aqui para o canal, como também postando várias fotinhas lá no Instagram. Então olha só que gracinha. Então vamos lá. Eu coloquei essa suculenta, gente, que eu sempre esqueço o nome. Se é órbita, se é... Ou se é... Tem a órbita, estápelha e... Ai, gente, eu acabei esquecendo o nome da outra. Mas eu sempre esqueço o nome dessa daqui. Eu vou pesquisar e vou estar deixando o nome aí para vocês. Essas carne color, gente, que estão indo super bem aqui no meu cultivo. Graças a Deus. Estão todas lindas e maravilhosas. Elas estavam... Elas foram mudinhas que eu fiz através da folha. Então elas eram mudinhas de duas cabeças. Então eu separei elas e coloquei elas aqui que ficou muito fofinho. Coloquei também, olha, uns pedacinhos desse sedum aqui. Olha só. Eu sempre esqueço o nome desse sedum também. Ele dá uma florzinha branquinha muito fofinha. Coloquei essas outras duas mudinhas de carne color. Vai ser um arranjo cheio das carne color, né? Aí o sedum bronze das paraguenses já tinha, que foi das decapitação. Eu coloquei esse daqui, gente, que está plantado no ouriço da castanheira. Olha só. Que é... Agora eu me esqueci o nome, mas é mais conhecida, popularmente conhecida como orelha de burro. Ela está ficando com a coloração bem legal. Essa daqui é a minha trandescante, que está até com a florzinha. Olha só que coisa mais fofa. E eu também coloquei alguns galinhos delas aqui. Vamos ver como que elas vão se adaptar. E aqui também tem essa calanchoe. Essa é aquela calanchoe bem simplesinha, né? Que muitas pessoas chamam até de praga. Ela dá várias, como se fosse borboletinhas aqui na ponta. E acaba se espalhando bastante pelo jardim. Aí eu coloquei essas duas mudinhas aqui e eu achei que ficou bem legal. Na verdade, essas mudinhas aqui, elas já estavam aqui, né? Desde quando eu fiz esse arranjo, eu já tinha colocado elas aqui. E aí elas estão crescendo bastante e estão ficando super fofas. Nesse outro arranjo, eu tirei as frantisco balde desse daqui, pessoal. Olha só, os dois pneus ficam perto um do outro. E aí eu coloquei as frantisco balde nesse daqui, que eu achei que ficou muito bonito. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas elas estão com várias mudinhas no tronquinho. Olha só, gente. Também está com a coloração bem bonita. A minha pálida, que está crescendo super linda. Quando eu coloquei ela aqui, ela estava uma mudinha bem pequenininha. Mas agora ela já está bem bonita. Está cheia de mudinha no caule. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Ela está cheia de mudinha no caule. Eu já tirei várias mudinhas e está com várias mudinhas. Olha só que coisa mais linda. Aí eu coloquei essas paraguaiense aqui nesse cantinho. Elas estão molhadas porque a minha mãe regou elas com a mangueira. Os cactos estão todos aqui super lindos. Esse daqui deu algumas florzinhas, mas já murcharam. E olha só, gente. Que coisa mais linda que estão. Gente, essa calanchoe marmineriana, eu coloquei aqui. Era uma mudinha bem pequenininha e ela já está crescendo bastante. E aqui, como eu falei para vocês que eu tinha tirado algumas mudinhas da pálida, eu também coloquei aqui. E também coloquei outra gastone boniere. Agora eu lembrei o nome dessa daqui, que é a famosa orelha de burro. E foi assim que ficou os meus arranjos. Eu acho que ficou super bonito. Eles ficaram um pouquinho mais cheios. E quero mostrar aqui para vocês que eu plantei uma haste floral da Carnicolor. Eu achei que era uma muda. Porém, agora, olha só, vão vir as florzinhas. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Gente, eu estou bem contente porque as minhas Carnicolor nunca tinham florido. Então, agora, eu vou ter várias florzinhas aqui para enfeitar o meu jardim. Olha só que gracinha. Muitas pessoas não gostam das haste floral, mas como as minhas suculentas estão começando a florir agora, eu estou bem contente. Então, meus amores, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero terminar esse vídeo com esse meu lindo arranjo. As suculentas estão crescendo bastante, estão ficando super lindas. Essa daqui, ó, está ficando bem vermelhinha. E eu estou muito contente por isso. Gente, olha só que coisa mais linda. Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, eu convido vocês a estarem se inscrevendo, compartilhando, deixando o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.